O governo federal tem disponível 7 bilhões de reais para investir em mobilidade urbana. De acordo com o ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, o recurso é para enfrentar a questão nos grandes centros urbanos e a melhor alternativa é o transporte coletivo. O transporte público, sem dúvida nenhuma, é o vetor mais importante nesse processo de mudanças, aliado ao fato de que, neste mundo em que vivemos, em que há uma necessidade de trabalharmos a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, dos critérios ASG, isso naturalmente precisa ser levado em consideração. A questão da mobilidade é transversal, não é apenas o deslocamento das pessoas, mas o investimento na infraestrutura das cidades, na inovação, na tecnologia, na busca de transportes mais baratos, mais seguros, de viés público ou autônomos, no caso das ciclovias, que poluam menos o ambiente em que estão inseridos. Dá-lash. Dá-lash. O que é isso?